Em Jeremias capítulo 33, versículo 3, diz assim, Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e finas e que não sabem. Então nós sabemos que em qualquer momento da nossa vida, em qualquer dificuldade, temos que clamar o Senhor, porque nós sabemos que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. E também o Senhor nos faz deitar em verde espaço e guia-nos lançamente às águas tranquilas. Vamos lá, vamos ser o cuíno. Abraão e Moria, desprova de fé com Deus, Bem cedinho estava lá, veja o que aconteceu, Colocou seu filho Isaac amarrado sobre o altar, Quando foi sacrificá-lo, o Senhor mandou parar. Prova de fé, é com provas de fé, É assim que a gente vê, se só não vê, se quem não quer. Prova de fé, é com provas de fé, É assim que a gente vê, se só não vê, se quem não quer. O típico, o pacete, o profeta, ele e seu, Ajudou a sonarita, fez provas de fé, Nem qualquer dificuldade, só não vê, se quem não quer. É viver em santidade, e fazer provas de fé. Prova de fé, é com provas de fé, É assim que a gente vê, se só não vê, se quem não quer. Prova de fé, é com provas de fé, É assim que a gente vê, se só não vê, se quem não quer. Prova de fé, é com provas de fé, É assim que a gente vê, se só não vê, se quem não quer. Prova de fé, é com provas de fé, É assim que a gente vê, se só não vê, se quem não quer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós sabemos, irmãos, que é com provas de fé, É que nós vestimos todas as dificuldades da nossa vida. Porque nós sabemos que, enquanto viver nessa terra, Nós vamos passar por luta, por dificuldade. Mas nós sabemos que, se nós clamarmos o Senhor, Ele está atento para ouvir a nossa oração, o nosso clamor, E estar aí virando o anjo da providência em nossas vidas, Para resolver e solucionar nossos problemas. Agradeço a oportunidade, no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Vamos aplaudir o Senhor. Agradeço a oportunidade, no nome do Senhor Jesus.